Payday 3 vai ter microtransações? Pra quais plataformas vai sair o jogo? E será que vai ter crossplay? Eu vou estar respondendo essas perguntas e outras nesse vídeo aqui ainda. Mas antes da gente ir pro vídeo, já deixa o like aí e comenta o que você tá achando desse novo Payday 3. E lembra de estar se inscrevendo aí no canal pra não perder mais nada de Payday 3. Bom, semana passada eu fiz um vídeo sobre o Payday 3, sobre a possível data de lançamento dele, que poderia ser um vazamento, né? E a gente acertou, era dia 21 de setembro mesmo. E ainda mais, a gente acertou quando ia ser o anúncio do jogo, que ia ser dia 11 de junho. Acertamos tudo, né? Não nós, mas sim o leaker do Twitter. Então ele acertou de novo, ele já tinha acertado de Lords of the Fallen. Acertou agora no Payday 3. Então ele já acertou dois jogos aí pra gente. Inclusive ele acertou quando ia ser o anúncio dos jogos daqui. Chega a ser até estranho, né? Parece que trampa dentro da empresa. Ou conhece alguém que trampa, né? E junto com a data do jogo, a gente descobriu que vai vir também pra Day 1 no Game Pass. Então isso aí tira todas as minhas dúvidas do vídeo passado. Que poderia vir sendo um exclusivo da Epic Games, né? Por causa que tava cheio de coisa lá na Epic. Tinha dado o jogo de graça. A Epic já tinha adicionado o Payday 3. Mas não, ele vai estar pra todas as outras plataformas. Na Steam, provavelmente talvez na GOG, né? Pra você conseguir pegar lá o Payday 3. Então vai dar pra jogar. Inclusive também na Microsoft, se você pegar ele pelo Game Pass. E ainda, junto com Day 1, veio um trailer. E como já é de costume aqui no canal, quando tem o trailer de alguma coisa, eu deixo pra ver em vídeo aqui com vocês. O trailer é curtinho. Vamos tá vendo aqui como que vai ser. E pelo que eu tô sabendo, são cenas do próprio jogo. Bom, vocês já conhecem como funciona aqui. Se eu precisar pausar pra comentar alguma coisa, eu vou pausar. Se não precisar também, eu falo no meio do vídeo. Não tem problema nenhum. Vamos de dali. Tirar o mouse da tela. Lá, galera. É um trabalho simples. Só de dentro e fora. Nada a fazer. Aqui está no volume bom. Beta footage, né? Então é do Beta. E começou com o teaser, né? Com o carinha do teaser. Só que lá ele tava todo escuro, a gente não conseguia ver quem que era. Que já dá pra ver. Ó, aqui já dá gameplay. Amei da gameplay. Aqui já. Everybody, saham o chão da pedra. Bom, véi, bom. Delicinha, né, velho? Lembrando bastante os outros jogos Tecnologias novas, né? Que foi o que eles tinham prometido Por enquanto só mostrou uma delas A customização da arma Tá bonita Tecnologias novas, né? Que isso, velho? Cara, o jogo tá com uma cara De ser muito bom, velho Muito bom Cara, tá mais ou menos a cara Dos jogos que o pessoal já gosta, né? Do Payday 2 e do Payday 1, né? Parece uma grande atualização do jogo Caralho Gostei, gostei, gostei Bom, um trailer muito interessante Mas ainda não fala muita coisa pra gente O que a maioria das pessoas sabe por enquanto É que o Payday vai vir no dia 21 Day 1 no Game Pass E temos esse trailer aqui pra ver um pouco mais da gameplay Mas hoje eu tô aqui pra dar mais informações pra vocês Um mês atrás eu já tinha gravado um vídeo sobre o Payday 3 Mostrando tudo que a gente sabia até aquele momento E hoje é um complemento daquele vídeo, né? Mostrando tudo que a gente vai ter de novo nesse jogo aqui Que foi respondido pelo próprio dev do Payday Então vamos pras perguntas O dev do Payday, ele foi lá e fez um post na comunidade da Steam do Payday 3 E deixou lá como sendo as perguntas mais frequentemente perguntadas a eles E a equipe de desenvolvimento do jogo, né? Ele deixou lá e respondeu o que ele podia O que ele não podia, ele não respondeu Mas ele responde bastante coisa pra gente Então tudo que você precisar saber aqui De aspecto técnico principalmente Vou tá respondendo nesse vídeo A primeira pergunta, né? Quando que o jogo vai ser lançado, né? Eles já falaram isso, teve a conferência, tudo Tanto é que ele soltou isso daqui ontem, né? Ele acabou soltando isso daqui ontem Não ontem exatamente, né? Já tinha sido soltado antes aqui Mas ele deu uma atualizada no post, né? Porque foi publicado dia 3 de janeiro Ele atualizou o post mostrando o que vai ter aqui pra gente Então vai ser... O jogo vai sair dia 21 de setembro de 2023 Qual engine o jogo foi desenvolvida? Unreal Engine 4 Eles começaram a desenvolver na Unreal Engine 4 E pra eles fazia mais sentido Pra eles lançarem na Unreal Engine 4 Eles tão planejando fazer um upgrade Pra Unreal Engine 5 Pós-lançamento Então vai lançar o jogo E depois vai ter um upgrade pra Unreal Engine 5 Opa, peraí Eu tava vendo aqui na hora da edição Eu acabei pulando uma perguntinha Me desculpa, eu pulei ela aqui Eu vi só depois Vamos tá voltando aqui pra ela Que é essa perguntinha aqui Quais personagens vão tá no PDE 3 no lançamento? Né? Eles vão falar que tão confirmando a gangue original Dallas, James, Roxton, Wolf Né? E vão ter mais dois personagens adicionais Que eles não vão confirmar a identidade agora Só vão confirmar a identidade depois Então seis personagens jogáveis no início do PDE 3 No lançamento do PDE 3 Quais talentos nós podemos esperar para o PDE 3? Simon Kerr e Pete Gold Que deram vozes ao Dallas e o Roxton do PDE 1 E foi lá pro PDE 2 Eles vão tá de volta aqui no PDE 3 Damian Poitier Poitier? Poitier? Não sei como fala, velho Vai voltar como Chance Provavelmente do 2 E eles vão introduzir o Nicholas Bergland Né? Pra tomar a posição do Wolf Né? O papel do Wolf Onde que o jogo vai se passar? O PDE 3 vai se passar em Nova York Escondendo aqui o local que ele vai se passar E o jogo vai tá disponível para quais consoles? O PDE 3 vai tá disponível pra Playstation 5 Xbox Series X e S E eles estão desenvolvendo o jogo na Unreal Engine Para que eles possam ter certeza Que o PC e a versão de consoles Sejam as mesmas, não jogos separados Como era no PDE 2 Eles eram jogos diferentes Então sim, é PS5, Xbox Series S e X e PC Se não ficou claro pra você Quanto que o jogo vai estar custando? O jogo vai tá custando 40 dólares E você pode ver todos os preços De todas as versões Tanto regionais Aqui no website deles E quando você clica Vai ser redirecionado pra website deles Quando você clica pra comprar Você é redirecionado pra Steam Né? Que eles tão, né? Usando a Steam como preço padrão ali E quando a gente vem aqui pra Steam Pra ver o preço do Payday A versão base tá vindo por 200 A Silver Edition tá vindo por 350 reais E a Gold Edition 450, né? Tá vindo uma facadinha no coração aqui Muito forte Mas tão vindo esses preços E ainda assim não é full price, né? O jogo não tá vindo full price Mas aqui no BR eles provavelmente Cagaram muito pra regionalizar o preço, né? Só converteram e jogaram E você pode tá se perguntando Qual que é a diferença de cada versão? E eu vou tá aqui mostrando pra vocês Aqui tá na versão Standard Na Silver Edition Na Gold Edition E aqui na versão Física aqui do lado, né? O que que vem? Todos vêm O jogo base, né? Óbvio, né? Se você fizer a pre-order Você vai ganhar essa máscara Esse traje Essa luva, né? Aí aqui são as versões especiais O que que vai tá vindo E tem diferenças em cada uma delas, né? Tem a Day One Edition aqui, né? Que você acaba pegando a pre-order bônus Mas você não vai pegar Nenhum special bônus, né? Como na normal da Standard E se você pegar a Silver Edition Você vai pegar essa máscara Que não tem uma Silver Edition aqui É só Day One Collector, né? Caso você queira pegar Aqui a versão física do jogo E na Gold Edition Tem diferença da Collector Edition Na Gold Edition Você vai tá pegando a máscara Que vem na Silver Vai pegar uma luva dourada E ainda vai tá pegando essa máscara aqui Da Liberdade Da Estátua da Liberdade E aqui você pega a máscara Da Estátua da Liberdade Vai pegar a máscara de prata Vai pegar a luva de ouro E ainda uma máscara de ouro Sendo bem sincero Eu não gostei nem um pouco Das versões aqui Pra mim tá valendo nem um pouquinho A pena pegar O que mais me agrada É pegar três dias antes, né? Pra poder jogar Principalmente pra mim Que eu quero fazer conteúdo De Payday 3, né? Trazer dicas pra vocês E principalmente Quem já joga Payday aí Tá me ajudando aí Quando tá no futuro Porque eu não sei muita coisa Assim de Payday 2 Mas eu quero tá trazendo Payday 3 pra vocês Vai ter o Season Pass, né? Que vai ser de seis meses Pra quem pegar a versão Silver E pra quem pegar a versão Gold Vai pegar o Season Pass De um ano, né? Então qual que é a diferença deles? A cada... De tempos em tempos Eles vão tá trazendo coisas, né? Acho que a cada três meses Eles vão tá trazendo ali Um passe novo, né? Então vai ter dois novos... Dois novos Heists Um em cada passe Tailor Packs, né? São... Vão ser algumas skins ali E o Weapon Packs também Que vai ser skins pra armas, né? E aqui em vez de ser dois, né? Como é um ano Um a cada três meses Vão ser quatro Heists Na versão Gold De novo Não sei se tá valendo muito a pena Pelo preço E sim Eles vão fazer separadamente Pra você poder dar o upgrade depois Ou se você quiser pegar só, sei lá Um passe Em vez de ter que pegar todo O ano inteiro Ou seis meses Vai ter diferença no sim Ele acaba respondendo lá Nas perguntas da Steam Voltando aqui Pras perguntas da Steam Se você fizer pre-order Da versão Standard De agora Você vai estar sempre preso a ela Ou você pode fazer um upgrade Pra Silver ou pra Gold depois Basicamente Acabei de responder Pouquinho antes pra vocês Sim, vai ter upgrade Tudo Você vai poder mudar Que inclui no Season Pass, né? Tudo que eu falei ali pra vocês Agora há pouco Vai incluir tudo a mesma coisa Ali que eu falei Certo? Payday 3 Vai ter microtransações Sim Você vai poder comprar Payday Credits, né? Separadamente Então vai chamar Payday Credits, né? PC Sei lá PDC Não sei Não sei que sigla Vão usar pra isso Contudo Contudo Isso daí vai ser só Pra você comprar itens Cosméticos adicionais Isso não vai afetar Na sua gameplay Os Payday Credits Vão ser adicionados Pós-lançamento do jogo, né? Então Só pra skin Nada que afete o jogo Então não vai ser um Pay to Win, né? Porque se fosse um Pay to Win Aí a gente tava fudido, né? Já tem que pagar o jogo E mais as skins Quando a gente vai poder ver Alguma gameplay do jogo Eles já falaram Que soltaram aqui Algumas gameplays O trailer do jogo, né? E a partir do dia 14 de junho Amanhã eles vão tá fazendo Alguns posts diários ali Trazendo gameplays adicionais E informando mais Sobre o jogo A partir de amanhã 14 de junho, né? Então provavelmente Eu vou deixar acumular Algumas informações E quando vier alguma coisa Mais interessante Eu acabo soltando um vídeo Com tudo que já tava vindo, né? Quais plataformas Vão suportar o crossplay Do Payday 3 Ou o cross progression, né? O Payday 3 vai suportar O crossplay Pra todas as plataformas Isso significa que você vai poder jogar Com o seu amigo Não importa Aonde ele prefira jogar Você também vai ser disponível Vai tá disponível pra você O cross progression Então você pode Fazer um assalto ali Se você preferir Uma plataforma Em qualquer plataforma Em qualquer momento do jogo Que você vai poder Continuar em outra plataforma Depois Isso aqui é muito bom, cara Isso aqui é excelente Que eu acho que não tinha No Payday 2 Se eu não estiver enganado Se eu estiver enganado Você me corrigir nos comentários Quem vai ser o compositor Principal de Payday 3? Eles estão muito felizes Por continuar a colaboração Com Gustavo Coutinho Pra você que não conhece Gustavo Coutinho Ele fez as outras músicas De Payday, né? Principalmente Payday 2 Aqui as músicas que ele fez E sim, ele é brasileiro Ele vai continuar fazendo As músicas do Payday 3 Então aí um abração Pra Gustavo Coutinho E ele vai continuar fazendo As nossas músicas aí Pra Payday 3 Então se você gosta Vai estar mais ou menos No mesmo estilo ali De Payday 2 Aqui ele fala sobre DLCs E updates que podem esperar Depois do lançamento De Payday 3, né? Eles vão falar que Eles vão soltar mais sobre isso Mais perto da data do jogo O que vai ter de update Pós-lançamento, né? As DLCs vão se manter Daquele jeito Daquele padrão Que eu já tinha falado, né? Mais ou menos ali Do Season Pass E aqui na última pergunta A gente pode estar vendo aqui Que ele fala que Ele não vai responder, né? O que vai ter no Payday 3, né? Personagens, inseríveis Localizações Outras coisas, né? Eles falam que não Vão estar respondendo isso Vão estar revelando As informações com o tempo Mais perto do lançamento Bom, foram essas perguntas aí Que os desenvolvedores responderam E mais perguntas Vão estar sendo respondidas Principalmente a partir De amanhã Dia 14 de junho Quero soltar esse vídeo Ainda hoje No dia 13 E aí você está ansioso Por Payday Principalmente depois Você está vendo o preço De como vai ser Como vai ter as DLCs Para mim o Day 1 Compensa muita coisa O Day 1 no Game Pass, né? Compensa muito Esse fator aí Dos preços Tudo, né? Porque depois Você pode só pegar as skins Então isso aí Ajuda muito Mas o Day 1, né? Só vai estar servindo Para você que está no Xbox Ou que está no PC, né? Para você que vai estar Querendo jogar no PS5 Você vai estar um pouquinho Quebrado aí Não, não vai vir para a PS4 Já outras pessoas Perguntaram nos meus outros vídeos Não, pessoal Não vai estar vindo para a PS4 Nem para a geração antiga Xbox One, né? Não vai estar Eu vou ficando por aqui Se inscreve e curte esse vídeo aí Para estar ajudando eu E até mais E até mais Eu vou ficando por aqui